Jornada Esportiva 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 do 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 Smiley pelo lado esquerdo ele tira dali a zaga a bola acabou empurrando é lateral e lateral que favorece o time do do Smiley pelo lado esquerdo aqui vai cobrar ali o dutch vai o dutch aqui olha lá o toque toque ali no jogador ali quando a gente ficar ali mais atrás de cruzamento chega ali o olha lá por ali o toque no Vanderson tem um time do Brata tentou ali tira dali a zaga vem lá o Maicon Maicon olha lá Maicon de cabeça aqui por camisa número 7 que é o que é o Luquinha tentou lá para ele tira dali o Vanderson evitando ali o tiro de meta mas dando um lateral ali pro time do do Smiley ali pelo lado direito vai o Paco 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 vai para cobrança de do lateral no lado direito deu o toque aqui pro pro Elvi Elvi ali tira dali a zaga a bola voltou aqui com o dutch dutch já deu aqui com com o João João tentou aqui no dutch de novo acabou dando um passe aqui errado é só lateral ali que favorece o time do dutch dutch de novo o time do Smiley com 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 o Paco Paco aqui o toque aqui no 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 Luquinha acabou indo para lateral lateral favorece aqui o time do dois do dutch Brata pelo lado esquerdo já cobra aqui tentou o toque aqui no camisa número 7 que é o que é o que é o João tentou o toque é lá para ali o toque vem lá o Smiley pelo lado esquerdo bate uma hora lá no chute pro gol é é do do Smiley um golaço ali do do jogador ali o camisa de número 11 o João um golaço ali do João um golaço ali do João um pro time do Smiley zero zero do 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 DS Brata já cobrando rápido aqui vem lá para ali o Thiago Thiago pelo lado direito já deu toque no Luiz Luiz de novo aqui no João Paulo tentou lá o Joãozinho olha lá o toque é é do time do DS Brata é gol contra do zagueiro com contra do VG com contra do VG com contra aí do VG com contra aí do VG vem lá por ali já já cobrando aí o time do do Smiley já cobrando ali o no centro central um a um vem o dutch pelo lado esquerdo vem o Smiley tem cruzamento cruzamento para dentro da área pegou ali o Cauã não deu nem tempo por o narrador aqui esquenta esfriar um pouco aqui a voz que o jogo é tensa aqui vem lá por ali amigos vem lá por ali o toque aqui vem lá o Paco vem lá por ali o o dutch dos pelados esquerdo aqui vem o time do Smiley segunda rodada aqui do 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 estadual sub-17 tem lá por ali o o toque aqui do João aqui mais para trás aqui com o camisa número oito ali que é o Elvi olha lá a bola já recuperada aqui para o time do Bratã vem o Joãozinho Joãozinho aqui com o Cauã Cauã já deu aqui no Vanderson Cauã vai passando aqui no lado esquerdo vem um time do Brata com o Vanderson tira aliás voltou aqui com o Timbol no meio Timbol toca ele ia para o Luiz invadindo o Luiz tira dali o o VG é só escanteio pelo lado esquerdo aqui que favorece time do DS o Bratã é escanteio favorece time do DS o Bratã vem lá por ali o Joãozinho Joãozinho vai para a cobrança cobrança lá de esquerdo descanteio cruzamento sai de soca ali o goleirão Marquinhos vem no contra-ataque no contra-golpe aqui o caminho de 10 o Maicon Maicon aqui já vem lá o João tem toda batida dali o Thiago falta ali em cima do Thiago mais uma falta aí primeira falta aí do Smiley no jogo vem lá por ali o Thiago aqui vai para a cobrança aqui para o time do DS o Bratã já voltando mais atrás aqui conversando ali com o Bandeirinha vai que foi falta mesmo para confirmar ali vai ter uma conversa ali o Juizão o João e o Thiago vai ter ali uma conversa ali se cumprimenta os dois teve um H H ali entre os dois vai cobrar ali o o VG o VG vai para a cobrança levantou lá na área ali passando ali vem o Joãozinho ali na linha de fundo tudo na área ali a bola ali acabou e no palha de fundo é só tiro de meta que favorece o time do Smiley favorece aí o goleiro é o Marquinhos vamos vem aí que o o leiro Marquinhos aqui deixou por causa do número 5 vem lá por ali toque ali do do Wilson jogando lá na frente ali tentou ali o João o João ali tentando lá na esquerda ali protegendo ali protegendo ali bem ali o zagueirão ali do desce o Bratão que é o que é o que é o Biaji vai o K1 aqui para cobrança de meta já deu aqui no Biaji Biaji tem opção aqui no lado direito do Thiago ele manda lá na frente ali para o Joaquim tira dali o lateral esquerdo do time do 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 Smiley é lateral que favorece do Miratã lateral que favorece do lado direito aqui com o Thiago vem o Biratã com o K1 K1 aqui no meio perdeu a bola aqui com 5 o Wilson vem o time do do Smiley tira dali o timbó já vem lá para ali o time do Bratão com o Joaquim já dando aqui no meio com o Luiz Luiz tentou aqui o passe aqui no Joãozinho a bola recuperada aqui pro time do desce o Bratão vem lá o Joaquim tentou ali no Luiz vem lá para ali o camisão número 10 ali que é o Maicon Maicon para o passe ali a bola tá disputada no jogo chutando ali no ali para ali tem uma confirmação ali ali tá caído ali o camisão número 7 ali do time do do Smiley o camisão número 7 ali o Luquinha Luquinha ali tá caído ali o Luquinha ali o Juizão ali vai 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 conversar com ele um salve aí para o Elbio Antunes mandou aqui boa tarde boa tarde só na audiência Elbio Antunes canal do Romulo nas sessões parabéns pela transmissão obrigado Elbio pela audiência e o Elbio Antunes vem lá por ali já voltando aqui pro jogo vem lá por ali o camisão número 11 aqui que é o João tem um João aqui pelo meio do campo João já deu aqui no camisão número 8 ali que é o Elbio Elbio aqui com o Coco Coco com o Elbio Elbio já virando aqui com o Dutti Dutti tentou o toque aqui e a bola acabou indo para lateral lateral pelo lado direito que favorece aqui o time do DS Breton vem lá o Thiago Thiago já veio lá por ali pro Biagi Biagi tem uma opção ali no fundo vem o time do DS Breton aqui no campo de defesa com o Biagi já mandando ali na frente era pro João a bola já foi aqui no coluna do Luiz tira daria a zaga do time do Smiley olha lá o toque de cabeça aqui do do jogador aqui do Breton tentando ali de jogar na frente tira dali o lateral esquerdo do Smiley o Dutti, bola vai voltar aqui com o Biagi Biagi tem uma opção aqui do Thiago Thiago do lado direito já deu aqui vem lá por ali o time do DS Breton com o camisão número 4 aqui o Luca, Luca já deu aqui no meio pro pro João Paulo já deu aqui, vem lá o Joãozinho Joãozinho tem uma opção aqui do lado esquerdo aqui com o Wanderson, o camisão número 10 do time do DS Breton tentou o toque de cabeça aqui tira da zaga, voltou aqui com o camisão número 7 aqui que é o Luquinha aqui vem lá por ali o Joãozinho recuperando aqui pro DS Breton, vem lá o Wanderson lá atrás do time do DS Breton, tentou o toque ali no Luiz a bola acabou indo indo por ali a linha de fundo ali é só tiro de meta aqui do Smiley, favorece o time do Marquinhos Marquinhos aí o goleiro de camisão número 1 aqui do do time do Instituto Smiley vem lá por ali o Marquinhos ali e quem vai cobrar? não vai cobrar não cobrar o Wilkson o Wilkson vai pra cobrança aí do do tiro de meta realmente vai jogar lá na frente o Wilkson o Wilkson vai pra goleiro daqui o Instituto Smiley vem lá por ali, o toque lá na frente a bola passou, Biagi errou o Biagi vem lá por ali o toque do toque do Luquinha Biagi recuperou recuperou bem vem o Wanderson aqui no lado esquerdo vem lá por ali o time do DS Breton Wanderson andando aqui no Joaquim Joaquim vem o atacante aqui no Joaquim tira dali o VG a bola já vai voltar aqui no Thiago vem o Thiago aqui no lado direto não desce o Breton correu, correu, pegou a bola na linha de fundo evitou aqui o tiro de meta vem lá o Biagi Biagi já vai virando a bola aqui com com o com o Luca o Luca tem a opção aqui do Wanderson na lado esquerdo tem aqui o Timbo aqui como opção vem o time do Breton na esquerda aqui com o Tibo olha lá por ali e ali o lateral com o favorecimento do DS Breton aqui o Wanderson o Wanderson vai cobrar aqui atrás aqui da linha de defesa vem lá o Wanderson o Wanderson tentou o toque aqui por ali o Cauã tentou o domínio vem lá o toque toque ali do Pacu ali a falta ali a falta do Cauã em cima do Pacu vem lá para ali falta que favorece o time do do Smiley aqui no campo de defesa do lado direito vem lá o Ronald agora a gente tentou o toque lá para ele tira dali o Timbo vem lá o Luiz 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 setou aqui vamos lá por ali vem aqui o Luquinha para o Tito do Smiley já virando a bola aqui no cabelo número 9 que é o Coco o Coco já deu aqui no 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 Michael perde a bola o Mike vem lá o Joãozinho no contra-ataque no contra-ataque perde a bola aqui o Cauã vem lá por ali o Wilson Wilson deixou o Joãozinho no John Edson vem lá por ali o toque ali no Pacu no lado direito chegamos aqui aos 12 minutos de jogo aqui dentro do Estado da Leda vem lá por ali o o o Ronald Ronald já andando aqui no VG BG aqui no Dutch Dutch aqui no lado esquerdo vem lá por ali o time do Smiley Smiley aqui já andando aqui no toque no no atacante aqui que é o João às vezes no bronze mas vem aqui por ali no Coco coloca ali no Dutch Dutch no lado esquerdo será que vai avançar? não alcança aqui o lateral esquerdo do time do Smiley é só é só tiro de método que favorece aqui o time do desce o Biratã um pro desce o Biratã um pro pro um pro 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 Smiley aqui com os gols com os gols aqui do do Smiley gol do Biratã vem lá pra ali o Wanderson Wanderson aqui o lateral esquerdo já deu aqui no Timbola Timbola tem opção no meio já deu aqui no Cauã 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 já vai tentar não dominou a bola a bola passou é só lateral que favorece o time do do Smiley vem lá por ali o camisa do número 8 aqui que é o que é o que é o Elvi então tem um toque aqui por ali é só lateral pelo lado esquerdo aqui no campo de defesa que favorece o time do Biratã chegamos aqui aos 3 minutos da primeira etapa tentou o toque aqui olha lá vem lá o Cauã Cauã consegue não conseguiu não vem lá com a mesa número 10 aqui do time do do Smiley o Michael já dando toque aqui no João João com o Michael Michael tentou te dará ali o o o louca na verdade foi um passo aqui pro Joaquim a bola já voltou aqui com Thiago tem espaço no lado direito vem o time do Zécio e o Biratã tentou o toque ali no Luís não consegue que o Luís tá no número 7 aqui do time do Biratã vem lá segura aqui o Marquinhos Marquinhos já deu aqui no lado direito aqui com o com o Pacu Pacu tem uma opção aqui do Tem um pisão aqui do Elvio Olha lá, já vem lá por ali o Ronald Ronald aqui no VG Vem o time do Chuchu do Smiley aqui no seu campo de defesa Com seus dois zagueiros O camisão número 4 do VG Vem lá por ali com o Dut Dut já dando aqui no goleiro Marquinhos Aqui o time do Smiley Trabalhando, vem a bola Vem lá por ali o VG Tentando o toque aqui no Coco Coco tentou dominar Na marcação de dois, ele vai passando Tira dali o time Vem o time do 10 breta com o Joaquim Joaquim tentou dominar no peito A bola acabou escapando Vem lá por ali o Pacu Pacu tem a opção aqui Tinha a opção aqui do Luquinha Tira dali a zaga Vem lá por ali o Ronald Ronald, olha lá por ali Tira dali o VG E a falta ali em cima do Ronald Lembrando aí que o Que o João fez o gol do Smiley Aos dois minutos E o E o VG fez o gol contra aí Aos três minutos Dando assim um a um Um pro 10 breta Gol contra do VG Aos três minutos E um gol do João aí pro Smiley Aos dois minutos Vem lá por ali o Coco Coco tentou Vem lá por ali pro João O ator do gol do Smiley João Cortou pro meio Dei cruzamento Anderson Acabou dando uma furada ali A bola de Zio O escanteio favorece ali O time do Smiley Vai acima do Smiley Ali O escanteio ali No lado direito de campo Vem chegando aqui O Dutti pra cobrança Do escanteio Descanteio pelo lado direito Aqui é a canhotia Que o Dutti lateral esquerdo Do time do Smiley Estamos aqui aos 15 minutos Um a um Gol de João E VG contra Um a um Pra DS O Bratão e Smiley No estadual Segunda rodada Sub-15 Aqui dentro do estado Da Leda Dourados Vem aqui O Dutti vai pra cobrança Ele Um tacho na rola Vem lá pra ali Tira dali o Wanderson A bola voltou Tentou o toque Olha lá O O camisão número 7 Aqui o João Paulo Tentou aqui Mas não conseguiu O O O cabeceiro aqui Vai vir lá o Cauã Cauã já deu aqui No lado direito Aqui com o Thiago Thiago aqui Vem o time do DS O Bratão O DS O Bratão já deu aqui No meio Ele por ali O Thiago aqui Pro Joãozinho 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 aqui Tentou aqui o toque Aqui O camisão número 8 Aqui do time do Do Smiley Acaba ali Jogando essa bola ali Pra lateral A lateral Por favor É o time do DS O Bratão No lado direito Do campo com o Thiago Aqui no No campo de ataque Do jogo Vem lá por ali Tira dali O O O João Paulo Já tentando ali Buscar alguém Vem lá o Joãozinho Tem chute pro gol Do camisão número 10 Do time do DS O Bratão Sacaba a bola Acaba de sair De fundo É só tiro Tire o time do Smiley O time do Smiley Favorece o time do Do Marquinhos O goleirão É 17 minutos de jogo Aqui Na primeira etapa Um a um Já tem aqui Olha lá O O Wilson Wilson jogando lá na frente Ali Tira dali o Timbó Mas a bola acabou voltando aqui Com o Wanderson O jogador aqui Desse Bratão Vem o Wanderson Tem opção aqui do Timbó Vem o Timbó O Cauã Cauã no meio Tira da Lezaga Tira da Lezaga Do Do Smiley Mais completa ali Do Bratão A bola acabou sofrendo aqui Com o Dut Sobrou aqui Com o jogador aqui Do Smiley A bola aqui Voltou aqui Com o time do Zé O Betão Com o Timbó Joãozinho Tentou o passeio No Calma Consegue Ali O time do Do Smiley Vem lá O Paco Paco O toque aqui Toque aqui No Luquinha O Wanderson Espetacular O Wanderson Espetacular Aqui o carrinho Aqui no Wanderson No lado esquerdo Lateral Que favorece Aqui o time Do Smiley No lado direito Já deu o toque ali Pro camisa no Número 8 ali O Elf O Elf Tentou o passeio Ali o Luiz Ali completando Ali pro time do 10 Do Bratão Vem lá o camisa Número 7 ali O do 10 Do Bratão João Paulo Olha lá o toque Do Joaquim Espetacular Pro Joãozinho Vem o Bratão Joãozinho Na intermediária VG Mas o Joãozinho Consegue Eu pular a bola Voltando mais atrás Aqui com o Joaquim Joaquim Tem a opção Do Joãozinho Ele dá pro Joãozinho Vem uma camisa 10 Aí do time Do Bratão Tira da linha Já consegue aqui Completar Consegue aqui Completar aqui O jogador aqui Do time do Do Smiley Vem lá o Vanderson Vem o time do Bratão Vanderson Espetacular Aqui ó Consegue aqui Fazendo a marca Comemora Na cara do Vanderson Vanderson Deu a camisa Comemorada O juiz O quarto próprio Tá ali Dá aquela né Precisava Tinha um bola Tentou lá O toque ali No Joãozinho Vem lá o time do Bratão Recuperado aqui Pelo Paco Olha lá O O Kauan Mas Segue o jogo Aqui Olha lá Tentou ali O Luquinha O Luquinha do Smiley A bola recuperada Aqui pelo 10 Bratão Vem o Joaquim Tá intermediário Da área Bateu A bola passa Pela direita Do gol do Marquinhos E vai pra fora É só tiro de meta Que favorece O time do Favorece o time Aí do Smiley Vem aqui O Wilkson Pra cobrança Do tiro de meta Ele que é o Camisa número 5 Mas já deu aqui No VG VG Deu aqui no Dut Dut aqui no lado esquerdo Vem o Smiley O toque O toque aqui Com o Michael Michael com o Dut A corte aqui Do Thiago O jogador aqui Do Do 10 Bratão O toque ali O Joãozinho Tira dali o VG Vem o time aqui Do Smiley Com o Coco Com o Coco Pouco ali A falta Ciba do Pouco ali É falta Que favorece o time Do Smiley No campo de ataque Ali no centro do campo Ali ó Ali alguns palmos Aí a frente Do 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 Vem lá por ali O Camisa de No 5 Ali o Wilson Ele vai para Cobrança Ali da falta Ele bate, pega o Cauã aqui no rebote, o goleiro do Décio Bratão, consegue aqui o goleiro do Décio Bratão aqui encaixar aqui a bola e já vai para a posição, vem lá o Cauã já jogando aqui no ciclo central aqui do campo, você tem o lá, tira, daria a zaga voltou aqui, olha lá o Wanderson, conversando aqui para o time do Décio Bratão, tem lá por ali o Luquinha, o Luquinha tentou aqui não deu falta deu só deu só a lateral aqui para o Wanderson o Luquinha aqui voltamos aqui voltamos aqui com as imagens do jogo, vem lá por ali o camisa número 10 aqui, o Michael o Michael jogando aqui no Luquinha, não conseguiu aqui para ali, é só a lateral que favorece ali o time do favorece aqui o time do Smiley o Wanderson confundiu o peso do lateral, era do time do Bratão, vai aqui a lateral que favorece o Wanderson, favorece o Pacu favorece o time do Smiley vem o Pacu, Pacu aqui no lateral aqui no lado direito, aqui do campo vem lá por ali, tentando aqui no na parte central do campo por ali com o Elf, ia lá por ali o toque para o João tentando identificar aqui quem que era o jogador o Elf, o Elf ali ia pegando aqui te dou o toque no Michael o Michael tentou ligar ali o João o João acabou errando vem lá por ali o camisa número 5 ali o Wilson o Wilson tentou toque ali no coco a bola acabou passando ali vem lá por ali o Cauã o Cauã vai carregando a bola vem o time do Décio Bratão o goleiro do Décio Bratão é o Cauã vem lá por ali o Cauã Cauã deu ali no Joãozinho no ciclo central do jogo vem lá por ali o timbó timbó no Joãozinho que passe do Joãozinho de calcanha para o Joaquim que acabou errando o passe aqui para o Cauã vem lá por ali o Luquinha Luquinha para o Pacu no lado direito do campo de ataque do time do Smiley vem lá por ali o Pacu Pacu já dá aqui no toque aqui marcação aqui do Luiz para cima do Wilson olha lá o toque ali o Luquinha o Juiz tá dando que essa bola não saiu vem lá o Luiz sentou consegue ali o Ronald vem lá o Michael Michael com o Luquinha Wanderson espetacular que partida foi o Wanderson Cauã o toque ali no Joãozinho eu fiquei também com a sensação de posição regular ali do Joãozinho é o que o Bandeirinha marca o impedimento aqui do Joãozinho tivemos só duas faltas no jogo nós tivemos só a falta só tivemos faltas uma falta o Smiley uma falta para o DS Bratão vem lá por ali o toque ali no pujãozinho tira dali o Wanderson a bola já vai voltando aqui com o Luquinha voltou na frente o Luquinha bateu Cauã Cauã espetacular o goleiro vem lá o Wanderson Wanderson aqui no Cauã também tentou lá falta o João o jogador ali do Instituto Smiley pelo lado direito ali na área quase que ele faz o gol ali o Cauã foi uma defesaça já cobrada a falta aqui do Timbola o Joãozinho o Joãozinho já desce ali no Joaquim vem lá o Joaquim pelo centro do campo vem o Biratã vem o Biratã com o Joaquim no centro do campo bateu tava longe tava longe a bola foi fraca foi mascada ficou fácil pro goleiro Marquinhos que já joga aqui no Dute Dute tem opção aqui do João João vem o ponto aqui o autor do gol do time do Smiley foi um golaço ali vem na praia o VG VG aqui com o Ronald tem o Paco aqui no lado direito dá aqui nele no Paco vem o time do Smiley vem o time do Smiley no lado direito aqui no campo olha lá o toque essa bola acabou passando ali é só o tiro de meta que favorece ali o time do desce o Biratã vai aqui cobrar ali o Cauã vai cobrar ali o Cauã já vai cobrar aqui rapidamente no Wanderson essa bola vai ser interceptada ela vai ser interceptada aqui vem o Coco Coco olha lá o chute pro gol a bola passa pra fora ali o chute do do Elf vem lá o Cauã aqui pro tiro de meta aqui que favorece o time do desce o Biratã depois de uma saída errada aqui interceptada ali pelo pelo Luquinha mas vem aqui já vem o Wander isso aqui pro time do desce o Biratã já deu o toque ali no Joaquim então o Joaquim ali no centro de campo a bola acabou passando ali vem lá o Marquinhos Marquinhos já posicionando aqui pro Dut vem o time do Smiley pelo lado esquerdo ali com o Dut lateral esquerdo vem aqui no João João aqui pro Dut de novo lado esquerdo aqui do campo tentou ali por ali deu o bote ali o o João Paulo é só lateral que favorece o time do do Smiley pegar a bola lá dentro do vestiário lá dentro do vestiário aí o Dut vem o Dut aqui para o reposicionamento do jogo lateral aqui no lateral esquerdo tentou aqui no Welby olha lá por ali o toque no pouco o coco o toque aqui no Michael Michael com o João final o coco o coco espetacular o louca bola botou aqui no papo vem o Smiley ali com o coco coco o Joãozinho tá cara a cara pode fazer do Smiley dele dele é o segundo dele no jogo dois pro Smiley aos 27 minutos de jogo dois pro Smiley zero para o time do DS e o Biratã dois a um aí pro Smiley aos 27 minutos de jogo vem ali o Joãozinho já vai funcionando no time do Biratã com o Cauã Joãozinho é pro Luiz Pacu consegue aqui recuperar pro time do Smiley Pacu tem a opção aqui do do eu que sou a maior bola que forada aqui pro Joãozinho Joãozinho vem o Biratã Cauã no centro do campo deu o passo ali no Joaquim acabou batendo nas costas do Joaquim vem lá pra ali o João Thiago consegue aqui a recuperação vem lá pra ali o Cauã vantagem aqui no campo vem lá pra ali o Joaquim Joaquim o toque tira dali a zaga voltou aqui no Joaquim 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 puxou aqui no lado direito do campo vem o Joaquim tem toque do Lute falta em cima aí Dudu falta que favorece o time do Smiley vai entrar dois jogadores aí do time da Espiratã vai entrar o camisa 16 o João o João Pedro no lugar e vai sair aí o número 7 o João Paulo João Pedro entrando aí vai entrar o Guilherme número 19 no lugar do tá com uma dúvida ali de quem que vai sair no lugar quem vai sair no lugar do Guilherme vai entrar o Guilherme no lugar do Thiago o Guilherme não é Guilherme é Guilherme lembrando aí no seu telespectador vem lá pra ali o Maicon o Maicon tira o Wanderson joga lá na frente vem lá pra ali o Ronald Ronald pro time do Instituto a bola batendo o Luiz vem lá o Ronald deu toque aqui no meio aqui com o Maicon vem o time do Smiley com o Pacu Pacu no lado direito aqui com o Luquinha vem o Luquinha tira dali o Lucas o Casário Carrinho e dá aqui escanteio o Juiz dá escanteio aqui que favorece o time do Smiley aqui pelo lado direito escanteio pelo lado direito aqui do campo vem lá o Dut o lateral esquerdo aqui do time do Smiley o Instituto Smiley aqui dentro da Leda 2 por o Instituto Smiley 0 por 10 2 a 0 o placar do jogo ou 2 a 1 2 a 1 é o placar do jogo vem lá pra ali o Dut Dut no lado direito escanteio o cruzamento foi no primeiro pau tira dali o o o Luca é mais um escanteio pelo lado direito do lado escanteio é um outro escanteio aí pro Dut no lado direito vem o Smiley o cruzamento no primeiro pau tira dali o Timbó mais um escanteio escanteio que favorece aí o time do Smiley ganho vem lá do outro cruzamento de novo no primeiro pau tira dali o Lucas de novo a bola acaba indo lá pra mais um escanteio ali pelo lado direito mais escanteio ali pro Dut mais um mais um ali no lado direito tá pedindo bola ali vamos reserva chegamos aqui aos 31 minutos da primeira etapa 2 a 1 lembrando que esse aí já é o quinto escanteio aí do time do 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 Smiley vem o Dut cobrança de escanteio do Dut no segundo pau a bola passa se no primeiro não deu certo ele tentou no segundo mas a bola acabou passando demais foi fechado acabou indo pra linha de fundo é só tiro de meta que favorece o time do Biratã vem lá por ali o Cauã o Cauã vai e vai a posição do jogo vem o time do Biratã aqui com o Biagê Biagê com a opção aqui do Zaguirão aqui o Lucas o Lucas com a camisa número 4 aqui do 10 o Bratã aqui do no campo de defesa já deu toca ali no Luiz no lado central do campo vem lá por ali o Luquinha Luquinha na marcação vem lá por ali o time do do Smiley vem o João João com o Dut vem no lado esquerdo o Dut lado esquerdo cruzamento no meio da área o toque de cabeça acaba sendo aí o tiro de meta tiro de meta aí que favorece o time do do 10 o Bratã vem lá o Cauã Cauã aqui com o Vanderson o Vanderson errou o domínio o Vanderson acabou errando o domínio aí na saída de jogo aí é lateral que favorece o time do lateral pelo lado direito que favorece o time do Smiley vem lá o Pacu Pacu já vem lá pra ali o toque ali é pro Luquinha tira dali o camisa de número 4 ali que é o Lucas olha lá pra ali lateral que favorece o time do Smiley pelo lado direito chegamos aqui aos 33 minutos vamos até os 35 35 na primeira etapa estamos aqui aos 33 faltam 2 minutos aqui pra acabar aqui o primeiro tempo vem lá pra ali o Pacu Pacu aqui lateral pro time do Smiley aqui no lado direito do campo com o Pacu camisa de número 2 lateral direito aí do time do do Smiley vai o Pacu aqui pro pra cobrança lembrando aqui 2x1 2x1 aqui pro time do Smiley cobrança aqui vem lá por ali pro Coco o Coco já vem aqui o Pacu Pacu pelo lado direito tentou o toque ali por ali tentou ali pro Elvio vai lá pra ali o Pacu é mais um lateral pelo lado direito ali favorece o time do do Smiley bola errada vem lá pra ali o Cauã tentando que parar ali pro 10 pra tanque consegue o Pacu de novo final Pacu Pacu tentou recuperou aqui o Luiz vem o Brata com o Joãozinho na bola do Juiz que recuperação espetacular do Marco final Dute Dute ali no João tentou ali tira dali o Guilherme Guilherme conseguiu ali com aplausos ali do João do João Pedro vai ter aqui a reposição aqui o time do do reposição aqui no lateral lateral aqui no lado esquerdo aqui do campo vem lá pra ali o Dute já deu aqui no Elvio Elvio tentou aqui é tiro de meta que favorece o time do Desperatã vem lá pra ali o Cauã que vai reposicionar aqui o jogo aqui no tiro de meta tiro de meta favorece o time do Desperatã vem lá o Cauã Cauã não foi o Cauã foi o Biagi Biagi vai pro tiro de meta vem lá o Biagi Biagi jogando na frente ali a bola passou ali no campo de ataque boleando no Joãozinho tira dali o Dute vem lá por ali o toque aqui com o Elvio vai passando o Elvio vai fazendo fila olhar o toque o Elvio a bola passa pelo lado esquerdo do campo a bola vai pra fora é só tiro de meta que favorece o o Desperatã ali o chegada ali do time do Instituto Smiley vem lá por ali o camisão número 4 ali o Lucas Lucas com o Timbó Timbó ali com o Cauã Cauã tem torro perdeu o Cauã e perada aqui pelo Smiley vem lá por ali o Wilkson o Wilkson aqui com o Luquinha espetacular o Luquinha toque aqui no meio com o Coco Coco com o Michael pode bater bateu a bola sobrou aqui com ele vem o Instituto Smiley toque ele do Michael ali com o João ficou longa aqui com o João vem o Instituto Smiley aqui com o João joê silençol aqui do Elvio cruzamento pro campo esse palmou o goleiro não ele não deu aqui o escanteio fiquei pressão ali que bateu no Cauã no Cauã mais 36 minutos de jogo já passamos aqui dos 35 36 minutos de jogo aqui vem lá pra ali o Biagi 2 a 1 pro time do do pro Instituto Smile de novo confundindo com o Smile vem lá pra ali o Michael Michael deu toque aqui olha lá vem na Uelvio tá impedido impedimento aí marcado aí se não for um dos primeiros impedimentos do jogo esse daí do Elvio vem lá pra ali o Cauã não vai ser não vai ser o Biagi que vai cobrar posse de bola aqui do time do Bratão vem lá por ali o o Biagi vem um zagueirão aí do time do DS Bratão já deu aqui no João Pedro entrou no jogo o João Pedro já deu aqui no Guilherme Guilherme vem aqui pelo direito aqui o time do DS Bratão deu toque ali no no Joaquim tira dali a zaga olha lá vem o vem o Cauã não conseguiu vem lá por ali o caminho de número 5 ali do time do 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 Smiley o Wickson o Wickson com o Michael Michael tentou tocar ali no Luquinha consegue aqui o a a corte ali o Lucas vem lá para ali o Biagi vem o time do DS Bratão com o Joaquim não consegue tirando ali a zaga olha lá voltando aqui no João voltou aqui no Biagi vem lá o zagueirão aqui do time do DS Bratão tem a opção no meio aqui do 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 João Pedro vem lá para ali o Guilhermo Guilherme aqui no João Pedro na frente ali no Cauã tirando ali a zaga a bola voltou aqui no pouco ali tentou o toque ali o camiseta número 8 ali o Cauã o Cauã não o camiseta número 8 ali o WELL do 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 Smiley 38 minutos de jogo vamos chegar aos 40 lembrando que o jogo vai até 35 já passou aí né do tempo normal aí Diogo o dois gols do Smiley vai lá para ali o toque tia dali o Biagini dois a um dois gols de João um do 27 um aos dois minutos o outro aos 27 minutos e o gol do DS Bratão que foi gol contra do VG aí o zagueirão do time do do Instituto AF ou do Instituto Smiley Instituto Smiley Instituto Smiley vem lá o João o João vai para a cobrança o João vai para a cobrança aqui do escanteio escanteio pelo lado esquerdo do campo vem lá o João pode ser o último o último lance da partida João o cruzamento no segundo o toque de cabeça falta aí falta aí que favorece é o time do DS o Bratão falta aí teve um empurrão aí ele vai acabar o jogo fim de primeiro tempo fim de jogo não é fim de primeiro tempo aqui dentro do estádio do Leda dois para o time do Smiley um pro time do DS o Bratão dois gols de João pro time do Smiley um aos 27 minutos o outro aos 2 minutos e o DS Bratão fez o o gol do DS Bratão pegou contra do VG aos 3 minutos de jogo dois a um jogo vamos para o intervalo não saia daí tem muito mais jogos tem mais de 35 minutos nessa segunda rodada aí do estadual sub-17 do estadual sub-17 do Mato Grosso do Sul você você mesmo que está procurando uma vidraçaria de qualidade com profissionais altamente qualificados a vidraçaria metal do vidro te oferece tudo de bom e do melhor nos valores e na qualidade do material está precisando de grandes fachada comercial fazer divisórias fachadas em pele de vidro fachada spiders espelho industrializado box guarda-corpos e corrimão portas hold-door fachada cortina vidro espelhado podemos se oferecer e muito mais que isso atendemos em dourados e região vidraçaria metal do vidro telefone para contato 67 3427 1213 venha você tchau 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 Do time do Smiley Que é o Que é o Deixa eu ver aqui Quem que é o camisa número 19 do Smiley Camisa número 19 do Smiley é o Enzo E o camisa número 15 Se eu não me engano Que foi o Ortega Não, o Ortega É o Ortega Ah, e o camisa número 15 Mas sei lá, por ali o time do DS Bratã com o Joãozinho O Teitor ali por ali O time do DS Bratã Olha lá, o toque ali, tira dali O Vanderson Isso, pelo que parece, ele saiu o Luquinha E entrou o O Ortega Aí vamos aqui, vem lá por ali E entrou gente ali no DS Bratã Já já identifica quem é O Rafael entrou aqui no No lugar do Luiz Rafael aí O jogador do Do Sub-15 aí do DS Bratã Acabou de jogar aí Algumas horinhas atrás Vem lá por ali o Douty No lado esquerdo Vem lá por ali o time do Smiley Com o Douty Vem lá o João João aqui tem uma opção no meio Aqui com o Coco Vem lá por ali o João Cortou aqui no meio Vem lá por ali o Michael Michael Deu o toque aqui Vem lá por ali Vem o Douty Douty Pro cruzamento Toque de cabeça do Coco Volta a bola passa Pra fora Saiu o 5 do Smiley O Wigson E entrou ali Acabamos de confirmar aqui E entrou Camisa de número De número 19 Ali o Enzo Mas tem aqui por ali O time do Do Smiley Com o Ortega Tira dali a zaga Voltou aqui no Rafael Tira dali O VG Vai lá por ali O Ortega Tentando ali O Wanderson consegue Completar Vem lá por ali O Ortega O Ortega Que vem lá por ali O Michael Michael Com o Ortega O Ortega Acabou de entrar Bateu O Cauã Voltou O João Pra fora Pra fora O chute do Cauã O chute do João Que defesaça Que fez o Cauã Falar a verdade Cauã O voleiro Do DS O Biratã O time do Smiley Já chega aqui No primeiro tempo 2x1 Pro time do Smiley Aqui com gols Do 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 Dois gols Do João E um do VG Contra 2x1 Vem lá por ali Vem o Michael Michael evitando a saída Aqui no lado direito Tranquilidade aqui Pra jogar com o zagueiro Aqui Vem lá o Ronald 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 aqui Já deu o toque Que vem lá pra ali Pro Dut Dut No lado esquerdo Que vem o time do Smiley Smiley Que vem lá pra ali O João João Eita Vem lá pra ali O João Tentou Tira dali o Timó Boa ali Tirou aqui A bola acabou parando Aqui na arquibancada Vem lá pra ali O lateral aqui Que favorece O time do O time do Smiley Lateral aqui No lado esquerdo Do campeão de ataque Do time do Smiley Vem lá o Dut Dut Aqui no João João toque de cabeça Aqui por ali Pro Elvi Olha lá pra ali Vem o time do Biratano Aqui no lado direito Do campo Vem o Biratano Contra Golpe Espetacular 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 aqui Pra recuperar Aqui o Enzo Vem lá pra ali Já toca aqui O Timbota Timbota Tentou aqui O Vem lá pra ali O time do 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 Smiley Com Com Elvi Elvi Tentou ali No João Elvi Elvi Tentou ali No João Ali Mas o João Já tava em posição Irregular É impedimento Favorece ali O time do Desse O Biratano Vem lá pra ali O Biagi Biagi Já vai jogar aqui Já deu o toque ali Por ali Mais do lado Aqui no camisa De número 4 Aqui o Lucas Vem lá pra ali O zagueirão Aqui do time Do Desse O Bratano Jogando ali Na frente Pro Rafael Tentou ali O Joaquim A bola passou Vem lá pra ali O Marquinhos Goleiro do time Do Smiley Vem lá O goleiro do Smiley Aqui o Marquinhos Marquinhos já deu o toque Ali Vem aqui O toque Aqui no No Ronald Ronald aqui O camisa de número 3 Zagueirão aqui Do time do Smiley Já vai aqui No campo de defesa Aqui Pressionado aqui Pelo Joaquim Tem que dar o chutão Ali na frente Ali é pro Elf Olha lá Por ali O Cauã Tentou Vem lá O Elf Conseguiu Olha lá Olha lá Tentou ali O Cauã A bola voltou ali No Elf Consegue Espetacular Aqui o Lucas Lucas O toque aqui No Rafael Rafael tá No lado esquerdo De campo aqui Vem lá O Rafael Olha lá Na marcação do Pacu O lado esquerdo Tentou invadir a área Olha lá o toque E a falta ali Do Rafael Do Rafael Em cima Do Ronald Ali o zagueirão Do time do Do Instituto Smiley Marquinhos já sai jogando Aqui Vem lá pra ali O Instituto Smiley Aqui com o Ronald Ronald aqui Tem espaço aqui Pra carregar a bola Aqui no campo de defesa 5 minutos de jogo No segundo No segundo tempo Vem lá pra ali O Pacu No lado direito Vem o time do Smiley Aqui Vem lá o Pacu Já deu toque ali No Coco Coco espetacular Aqui com o Ortega Ortega Aqui no lado direito Do campo Do campo de ataque Vem o Smiley Tentou aqui A Lambreta Por cima aqui Do Lucas E aqui é tiro de meta Que favorece o time Do Décio O Betã Só tiro de meta Que vai lá O Cauã Já vai o Biagi Biagi já vai ali Pra ali Pra Reposicionar aqui o jogo Chegamos aqui Aos 6 minutos de jogo Vem lá pra ali O Biagi Biagi Já deu lá pra ali Na frente ali Tentou ali o Joaquim Joaquim já passou aqui Olha lá Tentou o toque ali Na esquerda de falta Que favorece o time Do Décio O Betã Falta aqui Em cima Do Do Joaquim Quarta Falta do Do Smiley No jogo Tá Sétima Falta no jogo Por enquanto Nenhum cartão aí Pra nenhum dos dois times Vem lá pra ali O Biagi Biagi vai pra cobrança Da falta Quase no círculo central Aqui do campo É falta Que favorece o time Do Décio O Betã Décio O Betã É o time aí De amarelo e preto Aí Com Com Lícias pretas Aí No No lado esquerdo Aí do seu computador TV ou celular Já o Smiley É o time branco Ali Com uniforme branco Vem lá o Biagi Biagi jogou lá na área Com o Rafael Por ali A bola acabou Indo lá por ali Pra Tiro de meta Que favorece o time Do Do Smiley Vai o Marquinhos Aqui Vai reposando ao jogo Não tem pressa O Smiley tá ganhando Por dois a um Dois gols de João E um gol contra Ali de VG Pro time do Décio O Betã Vem lá por ali O Paco O Paco Pro lado direito Dois a um Dois a um Sete E vinte e sete Minutos de jogo Vem lá por ali Tentou o toque ali Tentou a caneta ali O Ortega Acabou indo por ali A lateral Pelo lado esquerdo ali Que favorece o time do Betã Vem por aqui o João Perdeu a bola do João Vem lá por ali O Elf O toque aqui Vem lá por ali É pro Dute Vem o Dute aqui Do lado esquerdo Do campo do Do Smiley Tentou o toque ali Espetacular Vem lá o Joãozinho Joãozinho Tentou Olha lá Vem o time do Smiley de novo Um toque por ali Tira dali o Rony O Ronald Vem lá por ali O Enzo Vai perder o Enzo Vem lá por ali O Calan Contra a golpe do time do Betã Tentou o toque ali no Joaquim Tira dali O VG Vem lá por ali A bola voltou ali O Joãozinho O Joãozinho Errou o domínio Vem lá o Dute Vem lá o Guilhermo Vem lá o Guilhermo Pelo lado direito Guilhermo Pelo lado direito Aqui do time do Desse Bratã Tem cruzamento ali no Rafael Rafael dominou a bola Vem o time do Desse Bratã Na entrada da área Acabou que a bola Desenhorindo o Pacu É só É só ali o Pacu Segurando a bola ali O Pacu não Não Marquinhos Marquinhos é o goleiro O Pacu O lateral direito Que a bola acabou desenhando Vem lá por ali O Ronald O Ronald ali no Pacu No lado direito Vem o time do Desse Bratã Vem o time do Desse Bratã Aqui com o Pacu O Deuteron Toca ali no Ortega Ortega vai tentar Dominar a bola aqui Domine aqui do Ortega Ortega Tem opção lá na área Ele preferiu aqui Ameaçar que a cruzada Voltou aqui Mas atrás aqui com o Enzo Vem o time do Desse Bratã Aqui no lado Agora sim o Enzo Enzo aqui no lado esquerdo Aqui com o João 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 que tem Tem um Dute Na entrada da área Cruzamento A bola aqui Com o Cauã O goleiro Cauã Consegue aqui fazer A recuperação do jogo Já deu toque ali Para ali no Rafael Rafael tentou aqui Cheira daria o Pacu A bola vai sair na linha Lateral Lateral Que favorece o time do Desse Bratã Lateral Lado esquerdo É 9 9 minutos Chegando aos 10 minutos de jogo 10 minutos Do segundo tempo Falar a verdade 10 minutos Na segunda etapa Vem na planeria Mais um lateral Que favorece o Vandas Favorece o time do Desse Bratã Lado esquerdo Vem lá o Vanderson Deu toque ali no Cauã Cauã Que domínio do Cauã Vai tentar aqui o toque ali no João Tentou aqui Cheira dali O Enzo Enzo ali no Coco Coco No Ortega Ortega O Lucas vai ser expulso Ou a expulsão É amarela Aqui pro O Lucas E é expulso O Biratã Fica com um a menos o jogo É expulsão de Lucas Cartão vermelho Menos um Menos um jogador Aí O Lucas Foi expulso Agora o Lucas Aqui aos 10 minutos Do segundo tempo Que tava jogando muito bem Cara O Lucas Tava jogando bem Vem lá por ali Vai tentar aqui O O A falta aqui No lado direito Aqui a falta Que favorece o time do Smiley Vai saindo O Lucas O Lucas Que parece até que sentiu Até Tá apontando alguma coisa assim E vai entrar aqui Dois jogadores Do time do Desse Bratã Vai entrar o camisa número 15 O Caio Caio Flores Passar aí O João Pedro Que entrou no jogo João Pedro entrou E já vai sair Certo? Vai entrar E vai entrar O camisa número 15 O Caio 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 Flores O O camisa número 13 Que é o Que é o Gabriel Mendonça E vai sair O Rafael O camisa de número 20 Também entrou no jogo Ou seja Dois jogadores Que entraram no jogo Ele vai tirando O Rafael E vai aí Entrar O E vai entrar Aí O Gabriel Mendonça Ou Mendonça Mendonça Vem aqui O time do Smiley Falta aqui No lado esquerdo Cruzamento do Michael Vanderson Desvia aqui Desvia o Vanderson Vem por aqui É escanteio Pelo lado esquerdo Do campo aqui Que parece que é o João João vai pra cobrança Cruzamento ali No meio da área Olha o toque de cabeça Acabou ali Empurrando ali O jogador Do Do Smiley Mais uma falta É a nona Falta do jogo Vem lá por ali O Bianchi vai tentar Que sai rápido Aqui com o Mendonça Não consegue Que é o gola Paco Mendonça vai recuperar Ali pro time do 10 Bratano Consegue o Paco Recupera aqui pro time Do Smiley Evita sair do Paco Vem lá por ali Consegue o O Caio ali Tentou ali Mas boa Já volta aqui Com o Smiley Com o Paco Paco tem uma opção Aqui no Zagreão Aqui o Ronald Ronald tem aqui O cabeça de número 6 O Dut Pelo lado esquerdo Acabou errando o domínio Vai virar pra ali O Guilherme Guilherme foi pra cobrança Aqui com o Dut Tira dali a zaga Opa O Joaquim pegou ali O Dut Mas pode Segue o jogo Vem lá o Guilherme Pelo lado direito É a lateral Que favorece o time do Brata Pelo lado direito Guilherme Guilherme Tentou ali no Joaquim Tira dali o Dut Dut ali de joelho Só vai sobrar aqui no Marquinhos Marquinhos que vai pegar a bola Que já vai empurrar aqui O Paco O Paco Vem no lado direito Vem o time do Smiley Aqui pro ataque Vem lá o Paco O Paco tem opção aqui Do Ortega Tem opção no meio Aqui também do Maio Ele deu o passo aqui Que passe lindo O Portego O Ortega pode fazer Do Smiley Do Smiley Mais um gol do Smiley Tá aos 14 minutos Do segundo tempo Três pro Smiley Em um pro Biratã Gol aí do Ortega Falava ali Que o Paco Tinha opção Que passe do Paco Aí o Biratã Ele passou a segunda derrota Aqui aos 14 minutos De jogo Tem lá por ali O toque ali do Caio Caio ali pro Calante Ou ali O camisa de número 8 Ali O Elf Mas aí não consegue Ele deu ali o lateral Que favorece ali O time do Biratã Gabriel Mendoza Tentou lá o cruzamento Ali pro Joaquim Vem lá por ali O time do Smiley Parando aqui com o Dut Dut na marcação do Guilherme Vem aqui no contra-golpe Contra-golpe aqui No lado esquerdo Aqui com o João João na marcação do Joaquim 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 aqui na marcação Joaquim comemora aqui No lado esquerdo Aqui do campo Vem lá por ali o Dut Dut vai aqui no Dut Dut vai aqui no A cobrança de lateral Aqui no lado direito Vem lá por ali o Dut Deu passe aqui no João Teitou aqui Vem lá por ali O Cauã Espetacular O Cauã Já saindo aqui no Biratã Teitou aqui o Cauã Bola voltou aqui Com o Com o Elf O Elf ali Olhando o toque Lateral Que favoreceria o time do Dut Dut Vem lá por ali O Guilherme O Guilherme tentou o toque Ele no 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 Cauã Vem lá o Guilherme O Guilherme tem a opção ali Na frente de um lucinho Tira Tira Dali o Elf Bola voltou aqui com o Timbó Timbó Passe errada ali no Caio E deu Aqui Ele deu uma falta aqui Em cima Um pé alto Em cima do No Timbó Vem lá por ali O Wanderson Wanderson Para a cobrança ali Da falta Que toque espetacular Vem lá no Mendoza Pelo lado esquerdo Ele pode cruzar A bola Correu mais que ele A bola passou dele Lembrando que o Wanderson Agora vai pra zaga E o Mendoza Agora virou lateral esquerdo O Gabriel Mendoza Lateral esquerdo Agora desce o Bratã O Wanderson foi pra zaga Ele ia fazendo ali Um toque Um toque linda ali Que podia dar até Uma chance de gol Vem lá o Ronald Ronald já dando aqui No Pacu Pelo lado direito do campo Pelo lado de campo Aqui 16 minutos de jogo No segundo tempo Vem lá por aqui Com o Ronald Ronald Com o Pacu De novo Vem lá por ali O time do Smiley Pelo lado direito Com o Pacu Pacu 16 minutos de jogo Vem lá por ali O Pacu Pelo lado direito Aqui Cruzamento Pra dentro da área Com o João Tentou ali Evitar a saída Acabou Acabou Saiu ali Ela só tira De meta Que favorece O time do S-Bratã Vem o K1 Aqui Pra empurçar No jogo Cadê eu Aqui no viajir Zagueirão Aí do time do S-Bratã Já deu aqui Direito de campo Vem lá o Biratã Vem o Guilhermo Cobrando mais No lateral Mais um lateral Aqui O Dud Chegou ali Pra rasgar Ali no No lado esquerdo Ali Na visão Dos jogadores Vem lá por ali O Desce O Biratã No lateral Aqui no lado direito Vem lá por ali O toque O Guilhermo consegue Aqui proteger Mais um lateral No jogo Vem lá por ali Guilhermo O toque lá na frente É pro Joaquim Joaquim Olha lá o K1 Pelo lado direito Tira Mais um lateral E contra lateral Vem lá por ali O Guilhermo Tentou ali O toque Vem lá por aqui O João Pelo lado esquerdo Aqui do campo Vem o time do Smiley Lá Virou o jogo Aqui no campo de defesa Vem lá o Paco Campo de defesa Aqui do time do Smiley Vem lá por ali O Paco Com a opção aqui atrás Tem a opção aqui atrás Aqui no No Ronald Ronald tem a opção Aqui no meio Tem a opção aqui Nas laterais Ele dá um toque Lá na lateral esquerda Aqui com o Dut Aqui no lado esquerdo Aqui com o Dut Vem o time do Smiley Dut Toque aqui no João João Curtou pro meio Vai no centro do campo Na marcação do Cal Tira dali O Caio Caio consegue operar Falta Sétima falta Do time do Smiley Final do Timbó Vem o Timbó Aqui pra cobrança Cobrança aqui Dá falta No lado direito De campo Virada de jogo Nath Toque ali no meu Joãozinho Final do Joaquim Joaquim Vai passando Vai fazendo pro Joaquim Epa Pegaram Pegaram o homem Pegaram o Joaquim Pegaram aqui Falta Que favorece O time do Décio Bratão E o Joaquim Mascou E o O Joaquim Mascou Mascou não Se levanta ali o Joaquim Fica tudo certo com ele Vai ter falta Que favorece o time do Décio O Bratão A décima segunda No jogo Esse aqui é um jogo Com bastante falta Bastante faltas E vem lá por ali O Joãozinho Joãozinho Camisa de número Dez O time do Décio O Bratão Tem um Joãozinho Aqui Uns 20 minutos Para cobrar a falta Do lado direito Do campo Vem lá o Joãozinho Joãozinho aqui Esperando aqui A autorização do juiz Joãozinho O que que ele vai fazer Ele vai bater Bateu muito longe Bateu pra fora Bateu em cima do gol Foi pra fora O chute ali do Joãozinho Aqui na falta Aqui no lado direito Do campo E o roleiro Marquinhos Que tá ganhando O roleiro que tá ganhando O jogo 3x1 Não Não tá Não tá com nenhuma pressa No jogo Vem na praia Ronald Ronald Que pacou Pacou tem uma opção Aqui no meio Aqui do coco Vem na praia O pacou Pacou Vem o Smiley Pelo lado direito O pacou Vai fazendo fila Pelo lado direito O pacou Tentou lá pra ali Vem por ali O lateral Pelo lado direito Ali Lateral Que favorece Do Smiley Pelo lado direito No campo de ataque Do time do Smiley Vem lá o Ortega Pelo lado direito Vai tentando passar Nali por ali E atira o time Que favorece O time do Bratão Vem lá por ali O Biagir Biagir Eu toque ali É pro Jonzinho Espetacular O Jonzinho Vem lá por ali Pra contratar Aquele pro Jonzinho Vem o time do Bratão Pro lado esquerdo E a falta Em cima dele Falta do Paco Em cima do Jonzinho O Jonzinho O Jonzinho Vem lá por ali Vai quem? Vai o Medonça Vai o Biagir Quem que vai pra cobrança? Vai o Biagir Biagir vai pra cobrança Aí no Cobração da falta Aí no lado esquerdo Do campo Onde o Jonzinho Conseguiu equipar a bola Mas a bola Acabou ali Que o Paco fez a falta 3 a 1 Pro Smiley E 10 O Biagir Dentro do Estado da Leda Segunda rodada Do Estadual Subi 17 O O O Vem lá por ali O Biagir Cruzamento A bola passou por ali É só tiro de meta Que favorece o time Do Do Smiley Lembrando aí Que o Smiley Fez o gol pro João Aos 2 minutos Depois o BG Fez um gol contra Pro Décio Bratão Aí o João Fez um gol Aos 27 minutos E o Ortega Faz um gol Aos 40 minutos Do Do segundo tempo Lembrando que Estamos aos 22 minutos Indo pros 23 minutos Vem lá por ali O Ronald Ronald aqui Com a opção No Paco No lado direito Tem Tem aqui A opção Aqui o Ronald Virada de jogo Aqui no Dute Dute vai tentar Dominar a bola Aqui no lado esquerdo Vem o time do Smiley Dute Dute Vem o Smiley Aqui pra tentar O quarto gol Olha o João Tentou lá pra ali Um time Ó E o lateral Pro 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 time do Smiley Lateral Na parte esquerda Do campo Vem lá o Dute Dute aqui com o Coco Coco Tentou aqui Vem o Coco Vai passando aqui No lado esquerdo O Coco O toque aqui no João O João vai pro Marcos Vem o capitão ali Do time do 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 Smiley Perde a bola Vem o Mendoza Por conta Ataque Paco Vem lá o time do Smiley Com o João No lado esquerdo Do campo de ataque Olha lá Vem lá o Biagi Olha lá o João Com o Coco Coco invadiu a área Tira Ali o Timbó É só escanteio Pelo lado esquerdo Que favorece o time Do Odessa O Bratã Que favorece o time Do Chute O Smiley Smiley Que faz aí Seu sexto Escanteio No jogo Vem o Smiley Escanteio Pelo lado esquerdo Do campo Vem lá o Dute Portega vai ali Pra pegar uma água Porque parece Vai entrar um jogador Aí na equipe Do Smiley Vai entrar aí Camisa Número Número Dezessete O Henrique E aí que vai entrar No time do Do Smiley Mas primeiro aqui O escanteio Pelo lado esquerdo Aqui com o Dute Dute O cruzamento Pó dentro da área Não segura o pau Na trave Mas já havia aqui Uma falta aqui Uma falta aqui Do jogador Ali do Do Smiley O time do Do Smiley Vem lá por ali O Cauã Pra cobrança Da cobrança Do tiro de meta E vai sair aqui O Elf O Elf aí Né E O Elf vai saindo Pra entrada aí Do Do Dezessete O Henrique Né Que eu acabei de falar ali E vem lá por ali O time do Descubratão Tirando ali Por ali Vem lá o Cauã Cauã no centro do campo Já deu aqui No lado esquerdo Aqui no Mendoza Aqui no campo de ataque Do time do Descubratão Mendoza Tentou virar ali No Joaquim Acabou ali Que a bola acabou sobrando Pro time do Descubratão Com o Cauã Tentou Consegue Aqui a recuperação Aqui o jogador Do time do 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 Smiley Final toque Que o Ortega Ortega bateu A bola vai pra fora É só tiros de meta Que favorece o time do Descubratão Vem lá o goleiro Do 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 Cauã Vai Vai pra A posição Aqui Tentou Toque Ele Tira Daria As Águra A bola Voltou Aqui no Cauã Tem um Cauã Aqui Esse aí O Caio Número 8 Tem um Cauã O Cauã O Meia Do 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 ali tentou o toque ali o timbó que bom conseguir a operação de toque no joaquim joaquim dominou venino vai aqui no lado direito do campo vai aqui no lado direito de campo de ataque tentou lá para ali o toque no juiz não deu nada vem lá para ali o contra-ataque aqui para o time do smiley pela o maicon maicon aqui no joão o joão tentou toque guilhermo chega ali o vanderson tentou toque para ele mais a bola tava voltando aqui para o time das brancas vem o mendonça pelo lado esquerdo eu tô aqui lá para o joaquim ver o joaquim então tem a opção joaquim tentou para aquele nome é 12 de novo volta aqui com o caio no meio do campo tem aqui para ver o papo tem o papo aqui no lado direito do do time do 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 smiley vim lá para ele o cabeça de número 19 o do smiley continua o jogo vem lá para ali o papo tentou toque no meio tirando ali as águas do time do ex-prentão voltou aqui no ronald ronald deu o do toque aqui o ronald no dute vem o dute aqui no lado esquerdo vem o dute o dute aqui no lado esquerdo dute aqui tem espaço deu toque ali no joão joão o passe aqui no maicon tentou toque lá para ele tira o guilhermo bola voltou aqui no joãozinho joãozinho vai no joãozinho tentou aqui o juiz aqui a marcar uma foto ele tava com a boca mas vem lá por ali o dute no lado esquerdo do campo vem o smiley o toque aqui tava ele aqui com o maicon a bola acabou eu saindo aqui ela ela só tiro de meta por favor acima do bom né estamos aqui com 28 minutos de jogo 28 minutos de jogo 2 a 1 não 3 a 1 né falar a verdade esqueci aí acabou de sair o gol aí do ortega né vem lá para ali o toque ali para ali vem o o joãozinho vem o time do despreta Joãozinho com calma calma aqui com o guilhermo né o guilhermo aqui no lado direito acabou mandando a ele queria tá um toque ali no meio da área acabou tá rodando aquele na linha de fundo ali é só tiro de meta favorece o time do 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 instituto smiley vai já cobrar aqui o marquinhos vai cobrar aqui o seu o seu tiro de meta lembrando gente que o piratã também tem um a menos aqui o luca né que saiu que saiu bem cedo né no saiu no sul ao junto segundo tempo o luca é ruim lá por ali o toque aqui no 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 papo vem o time do smiley pelo lado direito vem lá o papo ortega ortega lado direito tira dali o banderson olha lá por ali a lateral pelo lado direito favorece o tipo do smiley o smiley agora tem pressa nenhuma para o e não tem pressa nenhuma para e para reposicionar o jogo e também a bola de saiu mas com muita pressa e não tem muita pressa de o jogador ali o papo não tem muita pressa também aliás meu time de estado vencendo o instituto smiley está vencendo aqui o jogo por três a um vem na pola de ortega ortega eu compago pelo lado direito meu time de smiley ortega aqui vem o pouco pouco já deu elástico aqui mas a bola voltou o time do 10 da também não calma calma tentou aqui vem lá o maicon maicon no meio aqui dia com o entendo com o o anzo e não é isso aqui vem o time do todo o esmalen e com o joão você vena para ali o enzo não seria um manzo vena por ali o ronald o ronald um toque aqui por ali é com o pagu a cucu o ortega Ortega com o Pacu Pula o lado direito, vem o Pacu Vem o time do Smiley Pacu com o Coco No meio do campo Para ali o jogador do Virata Consegue operar, tem tudo, toca ali no Joãozinho Ronald Ronald, vai linda aqui o Ronald Deu o toque aqui no Enzo Esse é o Enzo Deu o toque aqui no Coco O Coco no meio, vem o time do Smiley Tira ali a zaga do 10º Virata É, o Smiley, o Smiley aqui Está dominando o jogo Por enquanto, nesse segundo tempo 31 minutos Faltam Faltam aí 9 minutos aí Para acabar o Segundo tempo Vem lá para ali o Enzo Enzo, vem lá para ali o Ronald Lembrando que isso aqui é a segunda rodada Faz grupos do Estadual Sub-17 Vem lá o Pacu no lado direito Vem o Smiley, tentou o toque, tira dali Voltou o Ortega Bola no braço Mais uma falta aí para o time do Smiley Falta que favorece o time do 10º Virata Final, Wanderson Wanderson Wanderson, já tentou o toque aqui no Joaquim Joaquim aqui no meio do campo Lá por ali, no ciclo central do campo Então o toque vem lá por ali O toque aqui no João João aqui tem um Dutti passando aqui no lado esquerdo Passa aqui no Dutti no lado esquerdo Timbó Timbó consegue aqui a lateral Pelo lado esquerdo O campo no campo No campo de ataque ali O Timbó Parece que está caída ali o Timbó Fica caída ali o Timbó Timbó Ali está tudo bem ali com o Timbó E vem lá para ali o Dutti ali Para o lateral ali no lado esquerdo do campo Vem lá para ali o Dutti Gente, muito participativo no jogo lateral esquerdo Dutti passa no meio ali no Mike Olha lá para ali Vem lá O Joãozinho Joãozinho Tentou ali o toque A lateral favorece ali o time do 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 Smiley De novo ali com o Dutti no lado esquerdo Vem lá o Smiley Toca aqui Olha lá o Enzo Enzo tentou aqui Vem lá o Joãozinho Tentou o Enzo de calcanhar aqui Com o Dutti Dutti no lado esquerdo aqui Já deu o passo aqui No toque central aqui no Coco Coco De três dedos ali no Ortega Consegue ali o Wander Você tentou o Caio Perdeu o Caio Vem lá o João João aqui já virando o jogo aqui No lado direito aqui Pro time do Do Smiley Pacu tentou Tira dali o Mendoza Mendoza vai Vai no Mendoza Aqui no lado esquerdo Mendoza Tem uma pinção no meio aqui do Caio Ele tentou Toque errado aqui Parece ele sentiu Parece ele chutou o chão ali O Mendoza E vai entrar mais um jogador aí Pro time do 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 Smiley Que é o camisa de número 18 Aí O Victor Hugo Victor Hugo aí vai entrar aí Pro time do Smiley E ali o Mendoza caiu Mendoza aí que entrou no meio do jogo Mendoza aí Entrou no meio do jogo Mas acabou aí Vai ter uma alteração aqui E também o número 14 aqui Que é o Que é o Trindade Trindade aí jogador Do 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 Smiley Vai sair o Pacu Né Vai sair o Pacu E o Coco O Pacu E O Coco O Pacu O Coco Vai saindo E vai entrar Com a mesa de número 18 O Victor Hugo E vai Sai o Pacu E vai entrar o número 14 O O Trindade Vem lá por ali Vem o time lá Do 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 Smiley Perde a bola ali Jogador ali do Smiley Vem lá o Joaquim Joaquim não contava Com o meio de 5 Ali o Joaquim Tentou lá pra ali Veio a falta ali Do Joaquim E vai mostrar ali O cartão amarelo O Camisa número 3 Ali O O Camisa de número 3 Ali O O Ronald É o primeiro cartão Do time do Smiley O Branco e o Biratã Também já teve um expulso Vem lá por ali É o Vanderson que vai pra Cobrança da Falta Vanderson aqui Cobrança aqui no lado Direito do campo O Biratã aí 35 minutos Só são 5 minutos Pra acabar o jogo Vem lá o Vanderson Vanderson Vai pra Falta aqui no lado Direito do campo O Vanderson aqui Lá por ali O goleirão Aí o Marquinhos Botando aí 4 na barreira Vanderson Bateu Marquinhos Ele Espalmou a bola Pra cima E ele conseguiu Aqui encaixar Aqui o goleirão Aqui do Smiley Vem lá Marquinhos Marquinhos aqui Com o Ronald Ronald aqui Que tá amarelado Ronald Ronald Eu passei Aqui no 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 14 Aqui que é o Trindade Trindade aqui Com o Ronald Ronald Aqui o passe Com o O passe aqui Com o VG Penal Toca aqui Com Toca aí No último lado esquerdo Tentou o toque ali No No Vitor Hugo Olha lá O Mendoza Perdeu O Mendoza Não O Vanderson Perdeu ali Pro Pro Ia perder Ali Pro Pro Vitor Hugo Mas acaba ali Voltando ali Pro time do Smiley Final Marquinhos Marquinhos aqui Com o Ronald Ronald tem a opção Aqui no meio Opção aqui Do Enzo Mas preferiu Aqui dar o passe Aqui no Trindade Trindade Dá o passe Aqui no meio Aqui com 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 o Vitor Hugo Olha lá O passe errado Vem lá O Caio Vem o time Do Bratã Ali com Com o Guilhermo Que deu o passe errado Tem um lançamento Errado Né Fala a verdade Vem lá O VG VG Aqui O toque É com O Trindade Trindade Aqui com o Enzo Enzo Com o Trindade Trindade Tem a opção Aqui na frente A opção é do Ortega Ortega Com o Trindade Trindade Ortega Vem o time do Smiley Vem o time do Smiley Ali pelo lado Do lado Do jeito Matilde Dali A zaga Do Bratã O Ortega Vai botar Aqui com o goleiro Do Smiley Que é o Marquinhos Marquinhos Deu o toque Aqui no VG VG Aqui no Camilo Número 17 Que é o O O Henrique O Henrique O Henrique Já deu Aqui no VG VG Virou ali No Trindade Trindade Tem a opção Do Smiley Do Smiley No jogo Décima primeira Falta aí Do Smiley No jogo Lembrando aí Que faltam Dois minutos Para acabar o jogo O Bratã Vai ter que aqui Tentar um empate Milagre Aqui o Dívida Desce o Bratã Vem lá Por ali O Vanderson Ele levanta 3 a 1 3 a 1 Com dois gols De João E um gol Dois gols De João Um aos 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 Dois minutos E outro ao 27 O Ortega Fazendo gol Aos 14 Do segundo tempo Vem lá Por ali O Vanderson Aí O gol do Piratã Foi 3 Tá 3 a 1 Falar a verdade Com um gol do VG Contra Vinal Vanderson Vanderson Bateu E aqui O goleirão Aqui Que encaixar E ficar ali de boa 3 a 1 Pus mais Com os gols Que eu falei Dois do João E um do Ortega E o gol do Bratã Foi aos 13 minutos Com um gol contra Do VG Vem lá por ali O O Ronald Ronald ali No Trindade Trindade tem a opção No meio do Michael Vem lá por ali O Trindade 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 O passe aqui Vem o O O Vitor Hugo Ele acabou perdendo a bola Mais uma foto aqui Pro time do Do Smiley Vem aqui O Biagi Biagi Vem lá por ali O O Mendonça Melhor você tentou Toca ali no O Joaquim Tira dali A zaga A bola Já voltou Aqui com o Trindade Trindade Tentou O passe aqui No meio Com o Michael Tentou aqui Tira dali O Calma Calma Tentou ali Pro Joaquim O Marquinhos E já pega a bola E já pega a bola Parece que ele é mais 3 Parece que ele deu mais 3 minutos de jogo Vamos lá Até os 43 minutos então Vem lá por ali Tentou o toque aqui com o Ronald Ronald Aqui com o Trindade Onde tem um passe aqui no meio Ele já tá aqui no No Ortega Ortega Tentou o toque ali Anderson Aqui é lateral Pelo lado direito Que favorece o time do Smiley Vem lá o Trindade Trindade Com o Enzo Enzo tentou aqui Tira dali o Mendoza Mendoza aqui com o Joaquim 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 vai aqui no lado direito Vai passando aqui no campo de ataque Vem o time do D.S. O Bratã Com o Joaquim no lado direito Do campo de ataque Vem lá o D.S. O Bratã com o Joaquim Joaquim vai na marcação aqui do Do Henrique Vai indo aqui pra lateral Vem lá por ali O Guilherme Guilherme aqui O João Joga aqui pra lateral É lateral que favorece o time do Bratã No lado direito Vem lá por ali o Guilherme Guilherme vai cobrar aqui o lateral Pro time do D.S. Bratã Vem lá por ali o toque Tira dali a zaga A bola já vai voltar aqui com Com o Vitor Hugo Vitor Hugo vai tentar aqui Tira dali por ali É lateral que favorece o time do Lateral que favorece ali o time do 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 Smiley Lateral ali pelo lado esquerdo aqui Que vem lá pra ali o D.U.T. D.U.T. vem na pra ali Já dá um toque aqui O D.U.T. O toque aqui com Com o Henrique O passeado Vem lá o Caio Vem o Caio pro time do W.S. Bratã Vem lá o Caio Tem opção lá atrás Ele não acha a opção Já dá três mais Três aqui com o Mendonça Mendonça Se atrapalhou com a bola E recuperou o Enzo Vem lá o Enzo Vem lá o Enzo Já deu lá pra Nuno Ortega Pelo lado Vem o Smiley Pelo lado direito Com o Ortega Invadiu a área Vai pegando aqui Vem o Michael Vem o time do Do Smiley Com o Ortega Vai Vem Do Ortega Trindade O cruzamento A bola vai indo Com o Vitor Hugo O pega Aqui o Cauã Cauã Aqui o goleirão Aqui do D.U.B.Ratã Já aqui Faltam Alguns segundos aqui O tempo prometido De jogo Vem lá por ali O Timbó Timbó aqui Com o Davi Mendonça O Gabriel Mendonça Mendonça Já vem lá por ali Com o Timbó Timbó aqui Tem opção De vários jogadores E ele dá o toque Ali no Joaquim O time do Beratã Não consegue É só o tiro de meta Que favorece O time do Do Instituto De Smiley Vem lá O time do Do Smiley Aqui Para a cobrança Do tiro de meta Vem aqui Por ali O Ronald O time do Beratã Vai perdendo Por 3x1 Aqui Com 33 minutos De jogo Já passamos aqui Do tempo prometido Vem lá por ali O toque Com o número 17 O Henrique Tentou o toque De por ali Com o Michael O Michael O Henrique O Michael De novo Vem o time do Smiley Vem o time do Smiley Aqui com o João Vem o João Aqui Tem uma passe Na esquerda Aqui com o Dante É pra ele mesmo No lado esquerdo Com o Dante Vem o time do Smiley No lado esquerdo Tentou o cruzamento Tentou o toque Tentou o toque de cabeça A bola voltou Com o Michael Bateu na trava A bola vai voltar Tentou o Wanderson E é fim de papo E é fim de papo Fim de papo Aqui dentro do estado Do estádio da Leda Três pro Smiley Um pro DS O Briatã O DS O Briatã Acaba perdendo O VG Acaba fazendo um gol Contra aí Pro KBDDS O Briatã Três minutos E vamos aí Ao fim do jogo O Briatã Acaba perdendo Na segunda Na rodada A segunda É a primeira rodada Acaba perdendo Aí o estadual Sub-17 Aqui dentro da Leda Obrigado pela audiência Obrigado pelos comentários Pelo like A inscrição Se inscreva no canal Deixe seu like E Obrigado por assistir E aí 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 E aí